Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente começa o módulo de Mecânica Quântica. Então na aula de hoje a gente vai ver como resolver numericamente a equação Schrodinger dependente do tempo. Então eu vou dar aqui uma visão geral dessa primeira parte do módulo, que a gente vai falar bastante sobre a evolução temporal usando métodos numéricos para resolver a equação Schrodinger. A gente vai falar sobre a resolução usando os métodos de Euler e Runge-Kutta de segunda ordem. Vai falar também na próxima aula sobre como calcular observáveis numericamente, por exemplo, o cálculo do valor esperado da energia. E também ver a evolução temporal em casos um pouco mais complicados, com potenciais, por exemplo, com uma barreira e vai ver o efeito de tunelamento na solução numérica da equação Schrodinger. Então essas aqui vão ser as próximas três aulas, contando com essa em que a gente vai começar comparando resoluções da equação Schrodinger dependente do tempo com métodos de Euler e Runge-Kutta. Então é justamente o objetivo dessa aula, que é modelar a solução numérica para a evolução temporal da equação Schrodinger com Euler e Runge-Kutta, comparar os dois e a gente vai ver que, é claro, Runge-Kutta de segunda ordem nos dá resultados melhores do que Euler e, em particular, mantém a normalização da função de Ohr. E a gente vai... a ideia é que vocês aprendam a calcular a evolução temporal de qualquer estado quântico, dada uma condição inicial, resolvendo a equação Schrodinger em uma dimensão. E também vamos fazer aqui o cálculo, esse cálculo para um caso específico de um pacote gaussiano. Tempo aproximado, 30 a 40 minutos, esse aqui talvez um pouquinho mais, talvez uns 50 minutos. Tem alguns detalhes que a gente vai falar ao longo do tempo, vou colocar um debug e vamos ver, talvez 40 minutos, vamos dizer assim, tá? Então vamos começar com a equação de Schrodinger, né? Então em mecânica quântica, o que a gente sabe é que existe uma função de onda, uma função complexa de coordenadas e do tempo, que para uma partícula não relativística de massa M, sujeita a um potencial V de X, vamos pensar aqui no caso em uma dimensão, essa partícula quântica obedece à equação de Schrodinger, onde a derivada parcial em relação ao tempo da função de onda, vezes IH cortado, constante de Planck dividido por 2π, é igual a menos H cortado ao quadrado, dividido por duas vezes a massa, derivada segunda em relação a X da função de onda, mais o potencial vezes a função de onda. Esse operador aqui, H cortado ao quadrado sobre 2mD2DX2, é o operador de energia cinética, então o que a gente tem aqui no fundo, do lado direito, é o operador Hamiltoniano, escrito na representação de coordenadas, atuando na função de onda, em Psi de X de T. Energia cinética mais energia potencial, atuando aqui na minha função de onda. E o interessante é que, dada a função de onda, a gente tem uma informação probabilística do sistema, do estado do sistema. Então, a integral em particular entre X1 e X2 de módulo quadrado de Psi de X de T, representa a probabilidade de encontrar a partícula entre as posições X1 e X2 em um dado instante T. Então, a gente falou sobre densidade de probabilidade, quando a gente falou na nossa aula sobre o Random Walk, vou tentar lembrar de colocar aqui o link, e Psi quadrado é, então, uma densidade de probabilidade. Ela tem essa característica, ou seja, seu módulo quadrado, ele te dá uma informação sobre a probabilidade de a partícula estar entre X e X mais delta X, então, se eu integro de X1 e X2, isso aqui me dá a probabilidade de encontrar a partícula entre as posições X1 e X2 em um dado instante de T. E como uma densidade de probabilidade, é importante que ela esteja normalizada, ou seja, módulo Psi quadrado de X integrado de menos infinito a mais infinito tem que ser igual a 1, isso é um vínculo para essa equação. Ou seja, a gente só vai aceitar soluções da equação de Schrodinger que obedeçam a essa condição. Certo? Então, isso aqui já nos dá um vínculo aqui para a equação de Schrodinger. Um outro ponto importante que a gente também falou quando a gente estava vendo o Random Walk, é que quando você tem uma equação em que a derivada parcial em relação ao tempo é igual a uma constante vezes a derivada segunda em relação à posição, isso aqui tem uma cara de uma equação tipo difusiva. Então, embora ela muitas vezes seja chamada de equação de onda, vamos dizer assim, ou função de onda, a equação de Schrodinger na verdade é um pouco mais parecida com uma equação de difusão, exceto por um detalhe. Essa função é complexa e a gente tem I vezes H cortado. Então, isso aqui tem, ele é, a equação de Schrodinger tem uma cara de equação de difusão, mas com essa importante diferença aqui dessa parte do imaginário. O que a gente vai ver é que como a solução é complexa, a gente pode separar a solução de Xt como uma parte real mais I vezes uma parte imaginária, o fato de eu ter aquele IH cortado do lado esquerdo mistura as partes reais e a parte imaginária na equação, como se eu tivesse, então, duas equações tipo difusivas acopladas. Então, se eu substituir isso aqui na equação de Schrodinger, eu recomendo que todo mundo faça isso, mostre isso, é que a gente tem essas duas equações tipo de difusão, além de ter esse termo do potencial aqui, acopladas entre si, ou seja, em H cortado de R dt é igual a alguma coisa menos alguma coisa vezes a derivada segunda da parte imaginária, ou seja, derivada parcial em relação ao tempo da parte real no lado esquerdo tem no lado direito a derivada segunda da parte imaginária e mais Vx vezes a parte imaginária e a derivada temporal em relação da parte imaginária tem do lado direito a derivada segunda da parte real menos Vx da parte real. Note aqui os mais, menos, mais, mais e menos. Lembrando que como o módulo quadrado disso aqui integrado tem que ser 1, essas equações acopladas têm que obedecer esse vínculo aqui, que a integral de menos infinito a mais infinito da parte real ao quadrado mais a integral de menos infinito a mais infinito da parte imaginária ao quadrado tem que ser 1. Então, na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente resolve um sistema de equações acopladas dessa forma e, por simplicidade, a gente vai usar unidades em que H cortado é 1 e a massa também é 1, ou seja, aqui eu vou ter simplesmente um fator meio redimensionando aqui as coisas para que isso ocorra, mas daria para a gente colocar os valores de escala, isso aqui é no fundo uma escala de energia, então a gente está reescalonando por essa escala de energia no certo sentido. bom, então vamos ver como é que a gente resolve esse sistema de duas equações tipo difusão acopladas usando, então, o método de Euler ou método de Rungiputra. A primeira coisa que a gente faz, como sempre, é discretizar tanto no espaço quanto no tempo, de modo que o meu potencial ele agora tem uma discretização no espaço, VI, a minha parte real e a minha parte imaginária tem discretizações agora no espaço e no tempo, então vão ser matrizes R, N e se eu discretizar a parte a derivada temporal eu tenho alguma coisa assim, N mais 1 menos N a função N mais 1 menos a função N dividido por ΔT e do lado direito eu tenho que discretizar a derivada segunda em relação a X então vai ser a função em I mais 1 menos 2 vezes a função em I mais a função em I menos 1 lembrando que XI e ΔX estão relacionados por isso aqui XI igual a I menos 1 ΔX de modo que quando I é igual a 1 eu tenho XI igual a 0 então meu I começa em 1 essa outra parte aqui é mais simples é simplesmente multiplicar o meu potencial na posição XI vezes a função em I e N então lembrando de novo que aqui nós temos um sistema de duas equações acopladas a gente tem que resolver essas duas equações de forma simultânea então a cada passo a gente tem que calcular tanto a parte real quanto a parte imaginária então esse tipo de discretização aqui que eu fiz bem simples é o que eu estou chamando entre aspas de método de OID que a gente pode então passar o ΔT multiplicando do lado direito passar esse R e N somando e a gente obtém então R de I N mais 1 dado os R's e os I's obtidos no passo anterior então é uma possibilidade na verdade é um jeito mais simples aqui se a gente então definir R um Rzinho igual a ΔT sobre 2X quadrado e as contas o que a gente tem então é uma evolução temporal via método de Euler com duas equações acopladas então tudo que for N mais 1 depende de coisas que estão no passo N anterior que a gente em princípio conhece quando vai calcular o N mais 1 então isso é um jeito da gente resolver essas duas equações de forma simultânea a gente calcula então parte real parte imaginária e a gente tem então o a função de onda é R mais I vezes a parte imaginária a cada instante de tempo para cada ponto no espaço tipicamente a gente quer usar esse parâmetro Rzinho menor do que igual a 1 é o que a gente já falou na na aula de ondas em que aqui a gente tinha um delta T quadrado aqui a gente tem algo parecido então a gente escolhe o R e depois determina quem vai ser o delta X através dessa relação e então a gente tem que delta T e delta X não estão completamente independentes então a gente gostaria que a cada passo temporal a soma do quadrado desse número com o quadrado desse somado em todas as posições que seria então fazendo a nossa integral multiplicado por delta X me desse 1 então a gente gostaria que essa norma se conservasse para todo N que a gente vai ver que com o método de Euler isso não acontece do mesmo jeito que vocês lembram quando a gente fez oscilador harmônico usando o método de Euler a energia não se conservava então aqui vai ser um problema para tempos longos e a gente vai corrigir isso com o método de Rungicuta então essa é a pergunta eu queria que vocês depois pensassem isso lembrando da aula de pendulo duplo que a gente sempre pode reescrever um sistema um sistema de equações diferenciais no tempo em primeira ordem como sendo uma 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 matriz um sistema dessa forma onde a gente pode então utilizar Rungicuta de ordem 2 então o que a gente está fazendo aqui relembrando esse slide da aula de pendulo duplo também vou tentar lembrar de colocar um link aqui para a aula de pendulo duplo em que a gente tinha um sistema de n equações diferenciais de primeira ordem acopladas tem um lado esquerdo que é as derivadas temporais simples e o lado direito que são funções dessas funções aqui e também o tempo pode ser uma e dado essas funções aqui a gente sabia aplicar o método de Rungicuta na ordem calculando aqueles K1 os valores a meio passo e os K2 então isso aqui se você não lembra volte lá na aula de pendulo duplo mesmo na aula de pendulo simples e está tudo lá então aqui a gente tem também uma estrutura desse tipo tem um sistema de duas equações diferenciais acopladas aqui uma função no lado direito que depende de todas as variáveis no caso aqui depende só da outra mas isso aqui tem a mesma estrutura disso daqui então a gente pode sabendo essas funções quem são essas funções utilizar o método de Rungicuta ao invés do método de Euler no caso da evolução temporal da equação de Scherer então essa é a tarefa na verdade a gente começa a tarefa é uma tarefa um tanto quanto longa que a primeira coisa é escrever o algoritmo de Rungicuta de segunda ordem para resolver o seguinte sistema de equações esse aqui DRDT DIDT no lado esquerdo igual a funções de RI no caso aqui a função de R não o tempo não entra explicitamente mas a gente sabe calcular quem são essas funções então a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é escrever o algoritmo quem são os cálculos ou seja pegar isso daqui e me dizer quem que vai ser o K1 vai ter um K1 de R K1 de I vai ter um R N a meio passo e vai ter um I N a meio passo e vai ter então um K2 de R um K2 de I eu queria que vocês colocassem todos esses passos aqui explicitamente para esse caso aqui lembrando que você pode escrever as derivadas de segundos como uma discretização então essa função aqui essa derivada de segunda você sabe escrever vai ser uma coisa assim mais ou menos assim dessa forma então a gente consegue escrever os lados direitos também passei os lados direitos aqui em termos das funções discretizadas envolvendo essas funções aqui então note que tanto os K1 quanto os K2 serão funções X da pura coordenada X ou seja serão discretizados no espaço quantos K1 e K2 você tem que calcular né lembrando que você tem que e tem um sistema de duas equações aqui pensem que pensem que K1 e K2 vão ser funções de X e essa pergunta é importante para vocês quando vocês forem montar o loop dentro do do de X porque você vai ter que varrer aqui X é possível calcular os K1 e K2 dentro do mesmo loop ou você tem que fazer loops o que você precisa para saber calcular K1 e calcular K2 aqui quando você for calcular então por isso que é importante antes de pegar qualquer de abrir o arquivo para colocar o código vocês tem que fazer isso aqui no papel olhar perceber porque se não vai ser um pesadelo de debug para corrigir as coisas passam em papel façam tudo bonitinho entreguem escaneiem coloquem o PDF tirem foto e anexem lá no Moodle e uma vez que vocês tenham isso então vocês podem partir para a tarefa em si computacional e qual que é a tarefa é a gente vai calcular então a evolução temporal de y de x que é r de x mais r de x t mais i vezes i grande de x de t para o caso livre ou seja o potencial é zero então é só a parte cinética que vai entrar ou seja nas minhas funções essa parte aqui e essa parte aqui vão ser zero só isso aqui que vai importar a gente vai começar com uma condição inicial que vai ser a distribuição normal que é uma distribuição com essa cara aqui ela está normalizada mas com um certo momento na direção x ele vai ter uma certa propagação note que psi quadrado ainda vai ser normalizado já que isso aqui é normalizado então ela vai ser uma gaussiana que vai ter um momento inicial na direção e ela não vai começar parada ela vai ter um momento inicial ela vai estar se propagando aqui no caso para a direita então ela é normalizada e a gente vai calcular psi de x t entre menos 1 e mais 1 entre o instante t igual a 0 e t igual a 0,03 nessas unidades que a gente está usando aqui h cortado igual a m igual a 1 com passo delta t 10 a menos 4 e esse r que é delta t dividido por 2 delta x quadrado igual a 0,075 daí você tem que determinar obviamente o delta x a ser usado dado r a cada passo temporal você vai calcular a normalização com uma integral numérica lembra que a gente falou sobre integrais numéricas regra 1 terço de Simpson pode usar a regra do trapézio o que você quiser mas você tem que calcular a integral numérica a cada tempo e vamos usar ela primeiro centrada na posição menos meio então lembra vai de menos 1 a menos 1 a mais 1 ela vai estar aqui em menos meio largura 0,1 e esse k0 aqui igual a 20 tá então a gente vai comparar essa normalização no tempo entre o método de Euler e o método de rungiculta 2 se você quiser só implementar o rungiculta 2 pode comparar depois com o gráfico que eu vou mostrar mas a ideia é comparar os dois então o que que a gente vai obter no final queria que vocês fizessem um filminho um filminho como esse aqui que eu vou mostrar é esse aqui é a evolução temporal então tá aqui meu pacote de onda ele saiu centrado no meio e ele tá se propagando então pra direita note aqui que a medida que ele se propaga ele se alarga isso tem a gente viu algo assim acontecendo quando a gente viu o random walk que você tinha uma abertura da largura do pacote variando com raiz de t aqui acontece alguma coisa parecida tá então a medida que o tempo vai passando o pacote vai se alargando e a gente tem então a evolução a dinâmica desse pacote com o tempo é note que ele tá variando com x entre menos 1 e mais 1 nesses pontos aqui é interessante que o tempo seja tal que o pacote não chegue até aqui senão aqui vai começar a ter reflexões etc e aqui eu tô mostrando o gráfico da normalização em função do tempo e ela permanece aqui em torno de 1 né para o caso do método de rumo de curto no caso de eu vou colocar aqui Euler se vocês quiserem fazer não precisa mas se alguém quiser uma modificação simples no código você vai ver que para tempos relativamente curtos já perto do 0.03 essa normalização explode ela não fica perto de 1 enquanto no rungipulador tá e a outra coisa que eu fiz aqui é o debug parte real imaginária do psi para esse valor de xi xi igual a 20 menos 1 vezes o delta x o delta x você tem que calcular dado aquele valor de r para essa posição aqui eu tenho então esses valores da parte real parte imaginária em módulo quadrado de psi que é o quadrado mas isso aqui é o quadrado ok então essa aqui já é uma tarefa um pouco mais trabalhosa mas vocês já viram boa parte dessas estruturas rungicuta propagação de pacotes aqui não é opção de onda mas é parecida e vocês já viram também como implementar o método de rungicuta então essa aqui é uma tarefa que já para o estágio que a gente está no curso já deveria ser capaz de fazer em 40 minutos mais ou menos tá bom mas a gente vai discutindo tem alguns detalhes técnicos e eu queria que vocês passassem particular atenção nesses nessa parte aqui que a gente tem que fazer no papel e responder a isso no no pdf no papel para entregar ok então a gente se vê na próxima aula em que a gente vai ver o cálculo do valor esperado da energia até lá